Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, ei, ei Nosso amor é uma piada aqui De tão sem graça a gente tem que ir Pra não piorar Só pra não chorar Vou adiando o nosso triste fim Encontrando com a barriga Já não temos vida É ciúme, é orgulho Tudo vira briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho Rouba minha missão Solta de solta de rã Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Me dá prazer Eu sou seu bumbum chamando Que me faz permanecer Me dá prazer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Que me faz permanecer Que me faz permanecer Que me faz permanecer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer E eu permaneço Se ela começa a descer E eu enlouqueço E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer